O Exercício Profissional da Psicologia na Assistência Social. Este foi o tema da segunda participação do Conselho Federal de Psicologia, CFP, na 45ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, que contou com a participação do psicólogo Henrico Martins Braga, da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social, COMPAS, do CFP, e das psicólogas Mariana Prioli Cordeiro, professora do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, e de Elisângela Souza Franco, gestora da Secretaria de Promoção Social de Poços de Caldas, Minas Gerais. Enquanto a representante da COMPAS do CFP traçou um histórico sobre a atuação da psicologia na assistência social no Brasil, a professora do Instituto de Psicologia da USP detalhou a sua pesquisa sobre o tema e a gestora da Secretaria de Promoção Social de Poços de Caldas apontou como várias questões abordadas funcionam na prática. A importância da mesa hoje sobre a inventividade do exercício profissional da psicologia no campo da assistência social tratou de gestão e trabalho no recorte dos SUAS e foi importante refletir porque é uma área de trabalho pouco explorada no âmbito da formação dos profissionais. Isso a fala da nossa colega Mariana Prioli pôde elucidar de como os profissionais chegam para esse campo de atuação ainda sem a preparação necessária, a necessidade de educação permanente, né, da formação nos processos de trabalho e a psicologia tem muito a contribuir com essa área, uma vez que nós somos, né, uma categoria hoje bem expressiva com um número em torno de 23.500 psicólogos atuando nessa política. É fundamental que o Sistema Conselhos e o Conselho Federal de Psicologia priorizem esse debate sobre assistência social e essa mesa cumpriu esse papel que é de refletir, então, sobre as perspectivas teórico-metodológicas, né, em psicologia e como elas contribuem não só para o trabalho, mas também para a gestão. Nós tivemos uma gestora na mesa, né, elucidando uma experiência de um município e cada vez mais a gente entende que a psicologia tem um papel compromissado com a agenda de debate na assistência social e cada vez mais tem conseguido fazer, então, a orientação do exercício profissional neste campo. Legenda Adriana Zanotto